Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre algo que geralmente a gente não fala todo dia, que é uma nova arquitetura de rede neural. Então essa nova arquitetura é chamada de Kamogorov Honor Networks. A gente vai estar dando uma olhada no paper e a gente vai estar falando sobre as implicações dessa nova arquitetura. Então vamos começar. Então aqui está o paper, o nome do layer ou da arquitetura se chama Kahn, de Kamogorov Honor Networks. Aqui estão os nomes dos autores. Esse paper é uma colaboração de quatro universidades que vocês podem estar vendo aqui. A gente vai estar lendo o abstrait. Vamos dar um zoom aqui e a gente vai estar lendo aqui. A gente também vai estar falando sobre o que essa nova arquitetura implica. Então o abstrait é que, inspirado pelo teorema de representação Kamogorov-Arnold, a gente propõe o Kamogorov Honor Networks como uma alternativa promissora para o MLP ou Multilayer Perceptor. Na MLP, Multilayer Perceptor, é uma arquitetura que foi utilizada por vários anos, inclusive há algumas décadas, como principal arquitetura de redes generais, onde a gente tem um layer denso, Perceptor, e a gente conecta vários Perceptors, criando assim o Multilayer Perceptor. Essa arquitetura foi famosa porque ela conseguia resolver vários problemas, tais como classificação de imagens, também regressão e vários problemas. E depois a gente teve outras arquiteturas que melhoraram a nossa capacidade de resolver problemas de classificação de imagens, como redes generais compulacionais. E para texto a gente teve as redes generais recorrentes. Só que a MLP ou a Multilayer Perceptor ainda assim é considerada o modelo principal. E essa nova arquitetura promete ser bem melhor que Multilayer Perceptor. Então vamos ver se isso realmente é o caso. A gente vai estar dando uma olhada no paper. E consequentemente, se essa arquitetura for muito boa, a gente vai ver outros papers construindo em cima disso. Então a gente tem aqui que as cans não têm pesos lineares. Cada parâmetro é substituído por uma função univariante parametrizada por um spline. A gente mostra que essa simples mudança faz a CAN melhor que MLPs em termos de precisão e interpretação. Ok, interessante. A gente vê que essa arquitetura promete aumentar a precisão e também melhorar a interpretabilidade, que é um dos problemas das redes generais. Para a precisão, CANs menores podem alcançar comparáveis ou melhor precisão do que modelos MLP muito maiores em dados e PDE solver. PDE deve ser algum tipo de equação ou problema. Teoricamente e empiricamente, CANs possuem leis de escalamento melhores que MLPs. Isso aqui também é interessante. Isso aqui que implica que a gente precisa de menos dados para conseguir uma escala melhor. Interessante. Eu acho que isso aqui já são duas declarações, dois argumentos que a gente precisa ver em prática. Esse paper apenas introduz a arquitetura, essa nova arquitetura. Mas, subsequentemente, a gente deve ver papers construindo em cima disso, como eu já falei. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui está o Multi-Layer Perceptor e aqui está o Common Growth Arnold Network. A gente vê aqui a equação que define uma regional shallow, que seria fina, que seria a forma para uma regional profunda. E aqui o modelo profundo. A gente pode ver algumas diferenças. Explicitamente que na MLP, todas as entradas estão conectadas a todos os modelos da próxima camada. Nessa arquitetura Khan, a gente pode ver que isso não acontece. A gente pode ver que, no caso, tem dois neurônios e a gente vê que eles não são conectados a todos. A gente vê que é um sinal interessante, é uma diferenciação interessante. Isso significa que esse modelo, os neurônios em si, não compartilham parâmetros. Esse neurônio aqui, ele não compartilha parâmetros. Ok, interessante. Isso aqui, e também é feito uma operação nos nós. E também não existe uma função de ativação. A função de ativação é aprendida nas extremidades. Eu acho que são duas coisas interessantes. A gente precisa ainda ver esse paper ser dissertado por alguém que tem mais conhecimento na área desses papers que estão na sala da arte. Ok, a gente tem todo o paper. O paper é um pouco longo, tá, pessoal? São 48 páginas. A gente pode ver aqui, inclusive, de onde é a inspiração desse modelo, né? Agora vamos ver em questão de como ele se compara a MLPs, né? Deixa eu só ver aqui. A gente vai estar vendo aqui. Eles compararam com o modelo treinado pela DeepMind. Deve estar aqui, né? Então aqui a gente pode ver a diferença desse novo modelo comparado com a Multilayer Perceptor. A gente tem uma criatura aqui da DeepMind com 4 layers, cada layer com 300 neurônios. Ou seja, o número de parâmetros 10 elevado a 3 seria 1.000, 10.000, 100.000, 300.000 parâmetros. Ok, 300.000 parâmetros conseguiu 78% de precisão. E a Khan com apenas 2 layers e com mais ou menos aí 200 parâmetros conseguiu 86%. Então a gente vê que tem 3 ordens de magnitude menos parâmetros e ainda é melhor, né? O que é algo que eu tinha meio que pensado que a gente conseguiria alcançar se a gente conseguisse 3 ordens de magnitude em termos de melhoria em performance por parâmetro. E se esse modelo realmente fizer isso, existem algumas aplicações. Bem, mas como eu falei, MLP é um modelo clássico de Deep Learning e geralmente é utilizado para classificação de imagem. Esse modelo aqui eles fizeram, não testaram um problema muito maior, né? Como é um paper que basicamente só está mostrando a arquitetura, a gente possa... Provavelmente a gente vai ver aplicações futuramente vindas disso. Tal como um novo modelo de classificação de imagens com pouquíssimos parâmetros, né? Esse modelo aqui tem apenas 200 parâmetros. A gente pode ver um modelo que consiga classificar imagens, digamos que com apenas 10.000 parâmetros. Ele seria realmente revolucionário em termos que a gente tem aqui. E a gente tem aqui algumas fórmulas, né? Será que as canas são capazes de resolver equações? A gente tem aqui em questão de aprendizado não supervisionado, aplicações para físicas, né? Como eu falei, já que esse modelo eles não têm função de ativação, eles podem passar toda a informação sem precisar pela linearidade da função de ativação. Parece que isso é bem promissor, pessoal. Como eu falei antes, a gente ainda precisa de alguém que faça a discerção desse telo, né? Alguém com mais experiência na questão desses modelos novos. Os autores, eu queria ver os autores fazendo a dissertação dessa arquitetura. Temos mais algumas coisas aqui em questão de como funciona. Tem aqui algumas coisas, né? Alguns trabalhos relacionados. Aqui também estão falando da questão escala. Se a gente realmente conseguiu essa nova escala, ativações aprendíveis, né? Ok, bastante coisa aqui, pessoal. Tem AI para matemática, ok. Então esse paper mostra várias coisas. Pode ser um paper revolucionário, a gente não sabe ainda. Só que como isso aqui visa substituir o multilayer percept, ou seja, várias camadas densas, isso aqui pode ser aplicado ao transformer, na parte do transformer, onde a gente usa uma rede neural feed4, né? Chamada feed4 network, que a gente utiliza no transformer antes de passar KVQ. Então provavelmente o próximo paper que a gente vai ver vai ser utilizando essa nova arquitetura CAN, no transformer, para substituir MLPs que a gente já utiliza. E se realmente provar promissor, a gente pode ver aí a diminuição da complexidade computacional dos transformers, utilizando uma arquitetura, uma pequena modificação, o que é bem interessante. Mas isso ainda é apenas especulação, né? A gente vai ter que ver isso na prática, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal, falando sobre essa nova arquitetura. Deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês acham que essa arquitetura é promissora. O paper é bastante novo, com mais pessoas vendo esse paper, a gente provavelmente vai ver novas implementações e pessoas construindo em cima disso, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!